Olha, policiais militares da P2 e equipe do Diniz ontem à noite abordaram um cidadão e ele estava com um carro tomado de assalto na região do Agleba Palhano. Este carro foi tomado de assalto na Agleba Palhano, na região sul, só que foi localizado por policiais da P2 no Jardim Bandeirantes e um dos assaltantes foi preso, é o William Crispiniano Simões, de 26 anos de idade. Após esse roubo na Madreone Milito, tivemos a informação pela central que esse veículo poderia ter vindo pela PR-445, sentindo o Jardim Bandeirantes. Foi feito as diligências no local que foi encontrado esse veículo. Logo após a nossa chegada, esse veículo estava estacionado na rua Serra de Santana. Paramos um pouco ali próximo para ver o que acontecia. Chegou um veículo Vecra, de cor prata, onde desceram três elementos. Um elemento entrou dentro do veículo, assumiu a direção do veículo cruz e roubado. Essas outras duas pessoas também desceram do veículo Vecra. No momento em que fomos fazer a abordagem, um dos elementos que desceu do Vecra efetou alguns disparos contra a equipe. A equipe revidou a agressão, porém, esses dois homens do Vecra conseguiram se evadir, que estavam em uma distância maior. Conseguimos fazer a abordagem da pessoa que estava dentro do veículo roubado, que trata-se da pessoa do William. Foi dado voz de prisão ao mesmo. Ele, a FIR, conta uma história miraculosa, sem pena em cabeça. Depois, conversando com ele aqui na delegacia, ele terminou revelando que chegou até a Avenida Madleone, ajudou na escolha do veículo com esses comparsas. Então, ele está sendo autuado pelo crime de roubo. Pouco tempo atrás, foram encontrados três ou quatro veículos produtos de furto ou roubo na casa desse rapaz. Infelizmente, ele já estava nas ruas de novo, praticando o mesmo crime. Quer que fale alguma coisa ainda? Você viu o que o Diniz falou na entrevista. Há pouco tempo, esse cara já havia sido preso. Dentro da casa dele, um monte de carro roubado. O cara estava na rua de novo. Você acha que não tem alguma coisa de errada aí? Não? Você acha que não tem? Como é que pode bandido não ter pena aqui no Brasil, cara? Como é que pode isso? Como é que você me explica? Tenta colocar na minha cabeça. Por que é que criminoso tem tanto benefício e não fica preso nesse nosso Brasil? Coloca na minha cabeça. Tenta me explicar por que que acontece. O que é que acontece que bandido não vai pra cadeia? A polícia prende, a justiça solta. As leis são falhas. Estou cansado de falar. Todo mundo está cansado de ouvir. Só que ninguém resolve. E o cara estava de novo, roubando o carro. De novo. Os outros bandidos sumiram. Atiraram contra a polícia. Mas esses que fugiram e atiraram contra o pessoal da P2, pode ter certeza que a polícia vai ter todo um carinho especial quando pegar. Eles vão pra cima. Não é possível um negócio desse, cara. Daqui a pouco o cara está solto novamente. Será que os caras não estão enxergando isso, não? Vocês aí que podem deixar esses caras presos e não estão enxergando?